Olá, muito boa tarde, o meu nome é Ana Sabine, eu sou professora auxiliar, coordenadora de práticas pedagógicas e do Innovation Lab da Faculdade de Ciências Impressariais e Sociais da Universidade Europeia e venho aqui apresentar-vos o nosso novo laboratório, o Innovation Lab. Este espaço foi recentemente criado com o objetivo de termos uma abrangência nacional e internacional na criação, no desenvolvimento e na dinamização de projetos diferenciadores entre toda a comunidade académica, bem como os nossos parceiros e organizações que trabalham connosco. E neste sentido, o Innovation Lab tem três grandes eixos de atuação. Um eixo primeiro orientado para as questões de empreendedorismo e inovação, um segundo eixo mais orientado para o desenvolvimento do estudante na lógica das práticas pedagógicas e, finalmente, um terceiro eixo de orientação mais social.